Boa noite, bem-vindos aqui no CCMA, Centro Cultural Mozambicano Alemão. Nós somos o Centro Mozambicanos do Deutsch Mozambicanos aqui em Maputo, na Hauptstadt de Mozambique. Nada mais do que as palavras. O destino do poeta são as palavras. Nós somos Goethe-Coopers-Partner, então nós trabalhamos com o Goethe-Instituto, com SITZ em München. E o nosso Instituto de Goethe-Instituto aqui na região do Sub-Sahara-Africa, está na região do Sud-Africa, em Johannesburg. Aqui em casa temos uma pequena mesa, e aqui nos eventos, 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 eventos e festas. E agora eu diria, nós vamos lá, onde está o nosso bureau e a galeria. Eu sou Atilia Wundo, coordenadora de língua hoje aqui no Centro Cultural Mozambicano Alemão. Eu sou a Cardina Rebeca Mugoytemp, trabalho na área de logística. Eu sou a Elda Zandamela, gestora administrativa e financeira. Nós somos um cultural e linguagem. Nós também nos oferecemos de alemão e também a possibilidade de provas de provas, com o direito de provas internacionales anexas do Zertifício. E também nos oferecemos de Shangana-Kurse. Shangana é uma das principais dos locais em Moçambique, principalmente em Maputo. O que o nosso culturámbro é, nós temos praticamente tudo no programa. D.h. de filmes, de theateres, de tanzas, de filmes, de fotografia, de artística, de literatura, de literatura, de poesia, de poesia. E-Nächte são também uma grande grande e importante evento para nós no CCMA já há anos. Com a música, de concertos e sempre mais diversos culturais eventos com a Alemão. Por exemplo, nós temos também uma série de eventos com o nome Re-Encontros, que dizemos em Moçambique. Com a Alemão. 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 e a Criativa da Criativa. Portanto, nós estamos nos ajudar a curtir e a Criativa para criar as pessoas, para criar ideias de projetos, para criar ideias e a projetos de projetos. Então, estamos aqui na Galeria do CCMA. Um momento em uma exposição para Ricardo Rangel, um muito importante, mozambicanos e fotógrafo. Nós temos aqui quatro Vitrines com 22 Fotografias. E o todo o espaço está agora com Capulanas. Das são as coisas que aqui em Moçambique são muito importantes. E a ideia é, aqui uma escada para criar uma escada. Por isso, nós estamos agora com a escada. Normalmente não são essas vitrines aqui. Portanto, nós usamos também para eventos, para eventos, para eventos, para eventos, para eventos, para concertos, para poesia-feira, para cinema, para eventos, para eventos. E aí, nós temos algumas coisas que não são muito grande. Tudo isso fazemos em casa. Ou nós nos vamos em outras lugares, em outras lugares, em outras lugares. Aqui na Maputo-Innestad, para eventos, 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 que, que, que não é o caso. E esse é aí98%, e também artistas, que também se financiam sobre o Goethe-Instituto, e começam na região, fazem uma tour, principalmente os músicos. E assim também temos o interesse entre os músicos e os músicos, mas agora também 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 digitais, e somente também também. Sistema em mais cultura! Obrigado.